Você deve estar pensando assim, pô, mas eu imaginei que a piscina era um caixote cheio d'água, tem uma bomba ali e um filtro e pronto. Não, não é dessa forma, né? 2023, cometeram erros demais, ó, de força de piscina, né, Sérgio? Nossa, muita coisa, gente. Muita coisa. E 2024, gente, vamos fazer diferente? Bora fazer diferente? Vamos lá. Ó, nesse vídeo a gente vai falar de cinco maiores erros e cinco soluções para que você evite que isso aconteça aí na... Na construção da sua piscina. Então, fica atento a todos esses tópicos aí que são essenciais para você desenvolver uma obra saudável e com economia garantida, né, Elia? É isso aí. Vamos lá. Erro número um, subestimar o orçamento. Gente, tem que fazer cálculo. Na hora de você construir a piscina, tem que colocar no papel os custos, com tudo. O que que acontece? A pessoa fala assim, eu gastei X para fazer ela a casa. Para a piscina, com certeza, eu não vou gastar mais que Y. Dá sempre errado. Por quê? Piscina é um ser à parte. Você tem que impermeabilizar, que é com um produto que não é barato, né, Zé? Tem que revestir, não é uma argamassa, a C3 convencional é uma argamassa diferente. Hidráulica, que não é barato. E equipamento. Então, isso tudo tem que ser codificado junto com já os materiais brutos. Areia, cimento, ferragem. E a mão de obra, né, Zé? Isso mesmo, é. É muita atenção com a mão de obra. Antes de iniciar, não subestime o custo da sua piscina para que você não seja obrigado a interromper a construção na verdade. E você deve estar pensando assim, pô, mas eu imaginei que a piscina era um caixote cheio d'água, tem uma bomba ali e um filtro e pronto. Não. Não é dessa forma, né? É isso aí. Vamos para o segundo erro muito comum. E ele vai ajudar, inclusive, no erro número um, tá? Ignorar o planejamento adequado. Gente, o planejamento adequado, ele começa com o projeto, tá? Então, olha com a sua arquiteta. Chama uma pessoa, um design interiores, um arquiteto na sua casa, para você poder ver como é que você quer a sua piscina, onde que vai ser o local, onde que incide mais sol. Então, chama a arquiteta. Depois, contrata os projetos estruturais, hidráulicos e elétricos, porque a partir deles, você vai conseguir fazer um orçamento mais assertivo. E outra coisa, com os projetos, você vai conseguir definir as etapas da obra, entendeu? E com as etapas da obra, com o planejamento, você vai evitar um monte de trabalho, um monte de retrabalho. Então, assim, planejamento é fundamental. Então, é planejamento, projeto. Por que isso? Porque a gente tem uma deficiência no mercado de piscina, que é muito sério, né? Porque várias empresas falam que são especialistas, que constroem. Muitas delas não usam projeto. É o copia e cola, pega uma referência de um cliente, fala, não, esse cliente é na mesma região? É com essa medida de piscina? Então, vamos fazer dessa forma a criança do cliente. E isso não dá certo. Aí, vamos ao terceiro erro. É a avaliação do solo. Avaliar as condições do solo. Lembra lá do problema número um, que subestima o orçamento? Lembra o problema número dois, que é planejamento adequado? Gente, quando você vai fazer um projeto estrutural, eles vão lá, o engenheiro estrutural, se for bom, ele vai pedir o estudo do seu solo. Com isso, ele vai saber se vai ser uma fundação profunda, se não vai ser uma fundação profunda. E aí, ele vai determinar pra você qual o tipo de estrutura e você vai conseguir quantificar quanto que você vai gastar. O que acontece muito? Contrata uma empresa que não tem os projetos e aí, na hora de perfurar, descobre que tem um metro. Um metro de profundidade. Ou que o solo é muito ruim. Aí você estipulou que vai gastar X e tem que fazer uma fundação de 20 tubulões de 8 metros de profundidade. Entendeu? Pensa que surpresa desagradável. Então... Tem o planejamento e ainda entrando na parte do outro segmento. É. Quer dizer, é um problema puxando o outro, né? É. Então, assim, avaliar as condições de solo é um erro... Não avaliar as condições de solo é um erro muito comum. Outra coisa, escolher... Materiais de baixa qualidade, gente. Pelo amor de Deus. O que a gente vê muito, tá? É... A pessoa vai e começa a construir e aí ela pensa em materiais de boa qualidade. Na hora que vai chegando no final da obra e que ela vê que ela gastou muito mais do que ela imaginava, ela começa a gastar, a economizar em material. E não se economiza em material para impermeabilização. Não tem como. Não se... Economiza em material hidráulico. Não se economiza em equipamento, porque, imagina, você compra um equipamento de baixa qualidade ou um equipamento que vai dar para você uma manutenção, um custo... Constante. Muito maior. Muito maior, só dor de cabeça. E argamassa também tem que ser específico para piscina. O que tem acontecido muito, né, Érica, é refazendo muito rejunte de piscina, muito revestimento soltando, desplacando, muita estrutura aparecendo trincas e fissuras com a economia em aço. Então, evite esse problema aí com a sua piscina. Exatamente. E o quinto problema que a gente vê aí, né, é a pessoa não considerar... Uma manutenção futura, né? Então, por exemplo, você está no vinil hoje, está lindo, maravilhoso e tal, você não imagina que daqui a cinco anos você fez investimento de 15 mil no vinil, você vai fazer outro investimento de 15 mil, mais os ajustes, né? Exatamente. Ou uma manutenção de rejunte. É, então, quer dizer, quando você for construir, já imagina, só assim, ó, e aí, como que vai ser a manutenção? Quais vão ser os custos que vão vir daqui pra frente, vão vir daqui pra frente? Para que você consiga fazer, né, tudo com tranquilidade, dormir tranquilo, não ter o marido lá falando, ah, você que medo é isso, você que medo é isso, eu não queria, você que medo. Então, assim, planeja direitinho, faça tudo direitinho, faça os projetos, contrata uma empresa legal, né? E o que acontece muito também, né, é na hora de projetar ali, não penso numa pré-disposição pra um aquecimento, por exemplo. Aí agora eu vou climatizar minha piscina, mas eu não fiz projeto de aquecimento, não deixei a disposição na piscina e não sei qual sistema eu vou colocar, aí pega aí um sistema que tá deficiente já na filtração e implanta um aquecimento. Aí fica o aquecimento e filtração sem funcionar. Em resumo, na hora que você chamou seu arquiteto, que ela foi lá, definiu como é que vai ser o formato, vocês chegaram no formato, pensa tudo que você quer ter nessa piscina. E pensa pra essa empresa já colocar no projeto tudo que você gostaria que ela tivesse, mesmo que você não vai colocar ali naquele momento. Mesmo que não seja agora, mas que seja no futuro próximo. Exatamente. Contrate um engenheiro estrutural pra poder fazer a estrutura da piscina da forma adequada. Ele vai pedir um estudo de sondagem. Então a chance de erro já vai ser muito menor. Então vai ter surpresas na hora da estrutura. Quando você tiver todo esse usamento, você já vai saber quanto que você deve gastar, né? E aí você vai conseguir se planejar pro momento certo de executar a sua piscina. Anotou aí? Então se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. A gente vai estar sempre dando dicas bacanas aqui. E conte com a gente sempre, né? É isso. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.